Quem é você? Eu sou eu. Como é que tu se parece comigo? Como é que tu se parece comigo? Eu perguntei primeiro. Eu perguntei segundo. E dois é maior do que um. Eu acho. O que tá acontecendo? Eu não sei, mas é informação demais. Espera um pouquinho aí. Eu sou tu? Tu é eu? Eu tô tão confuso.